Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai remapear as três motos aqui ó, a moto do Pina, a Viúva Negra né Pina? Será que agora ela vai correr bastante agora? Será que dá uns 200 agora, que ela dá 198, 199? Presta atenção na câmara aí, ó, CB300 do Neguinho, essa B300 aqui, vai poder revelar a cylindrada ou não? Essa aqui não pode revelar a cylindrada não né? Ah, mas todo mundo sabe que é 190, não sabe, não se foda então Ó, então a gente vai partir pra Pederneiras né, é uma cidade do lado de Bauru, a uns 120km daqui Chega lá a gente conversa mais um pouco aí, assiste o vídeo Olha lá Pinão, essa moto vai sair ou não vai? Ó galera, a gente tá aqui no Zé Remap, a moto do Pina já tá aqui no esquema já ó E vamos ver se ela vai passar aí dos 200km por hora né Ó a moto aí, todo mundo viu a montagem O que é essa moto? O que é isso? 190 standard aí, 190 seco, sem pinos, sem nada, só o comando aqui, eixo bruto É o comando ainda que a gente fez a última vez, comando eixo bruto aí TBI 300 flex, moto no álcool, e vai ser remapeada desse jeito aqui no álcool, e vai ser sem corte filho É Tem que ser uns 10 e 500, tá ótimo Já tá aqui, como que chama isso aqui mesmo? A sonda lambda A sonda lambda aqui já tá aqui ó, a sonda quilambe A sonda quilambe tá aqui já ó, no lugar aqui pra ver a mistura certinho E o Zé vai começar os procedimentos aí, e a gente vai filmar ao vivo aí, deixa like e se inscreve no canal hein E no canal do Pina também Estoura lá no like lá hein Estoura no like lá Estoura no like lá Estoura no like Vamos lá Like gostosão? Like gostosão Pina Like esperto gostoso Mete o pau aí, você tá com medo de quebrar a moto? Ah dá um pouquinho Ó a CB300 já tá lá, já tá mais ou menos acertada já, falta tomar um pouquinho ainda né Uhum Trocou o TBI, colocou o TBI de falco lá na CB300 É mas voltou É mas o TBI aqui de falco O tempo do TPS Mostrando aqui é a mesma coisa né, só muda aqui é um pouco É dois milímetros maior de Poxa É É, uns três milímetros de diâmetro ali Maior, então mostrando aqui não vai Não vai mudar muita coisa olhando aqui Mas tá com o TBI de falco e tá Ajeitando o remap dela também E agora É a do pinão aí Vamos ver se o pinão vai sair empinando aqui hoje Olha lá, olha lá Diz que entende Ensina o Zé aí, pinão Deixa tudo bonitinho Deixa tudo bonitinho Deixa tudo bonitinho O segredo da moto é o Homem-Aranha aqui ó 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 O Homem-Aranha Ô pinão, você é todo cuidadoso Tem que jogar uma gringa aqui na água O Homem-Aranha O Homem-Aranha Deixa o meio apertado O cara faz o freio e deixa apertado aí E vai pegar o logo mesmo né pinão O Homem-Aranha Chega o homem chegar e sai que massa Põe chega na oficina reclamando que a moto não anda Olha lá pinão, olha lá ó Tá escutando barulho aqui já A gente já tá no combustível? Não É lógico que não Tá tudo desligado a moto Eu não Tem que não é só o... Não, não é seco Só o dono É 190 seco Só o dono que não pina Tá cheio de 10 e meio Esse aqui é o Kiki que nós vendemos no Mercado Livre ó Tá cheio de 10 e meio Dá pra andar... Esse daqui dá pra andar na gasolina também Dá pra pôr gasolina aqui Mais no Alki né pinão Alki mais barato Alki mais barato né O colorado subiu, dá 3 reais o Alki já E é uma preparação de ferro Tá quase 4 reais de transgir O Alki Tá mesmo Tá 3 conto Olha quem tá lá Olha quem tá lá Olha lá quem tá lá Olha lá aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Não dá pra tirar o... 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 É só pra mexer no... Só pra ir mapear Hoje eu não vim preparar não É que a chaxeira Xoxeira 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 original é... Xoxeira E fica diferente de xoxeira Ó o Pinão já desligou aqui ó A Fu Ó Pinão você vai vender essa Fu já? Vai vender? Já oferece pra galera Anuncia já Já anuncia já O bagulho é bom O bagulho é bom Que bom É bom mais Não é ué cara É bom não é? É bom não é? É queimando já ué O bagulho é foda Mas galera... Não ué... Pra quem não tem condições de trazer É muito longe Às vezes não tem condições de trazer Pra fazer o remap né? A única saída é essa Com a maioria dos caras da Bahia né? Que... É difícil sair da Bahia pra vim aqui né? É porque eu não sei nem Mas às vezes tem um Doido que vem fi Não manja mexendo isso aqui não Neguinho mexendo também Mas não tem mexendo isso aí não Por isso que eu... Ó o negócio é... Meteu o remap mesmo né Pina? É remap já Acaba os problemas Acaba tudo Então quem quiser trazer aqui Pra fazer o remap ó A gente vai tá deixando aí O número do Zé Tem Facebook, Instagram Zé? Tem... Só Facebook Só Facebook Tem os endereços tudo aí Ainda vai deixar tudo na descrição aí Quem quiser vim Lá no Instagram também Então... Se a galera quiser vim aí É longe, mas vale a pena Vale a pena Vale a pena Mas andou o que? 130 km? Um pouco né? Ah um pouco né É 30 Não mais ou menos Quantos quilômetros tá de Bauru aqui? Da Bicimplos Só isso? Da Bicimplos Da Bicimplos tá na entrada Até aqui dá... Então não, não 130 mesmo mais ou menos De Marília Bauru dá 100 Sim, mas 30 de lá aqui Tá entrada Henrique Mas você é treinador não? Você é doido? É... Não, 130 mesmo mais ou menos É... A entrada... A entrada desse lado aqui Porque se for a outra lá é mais né? É... É pegar pra ser pronto lá Filé Então a galera quiser trazer aí Ficou mais ou menos da região né? É que tem bastante bolo pronto também É... Depois a gente vai conversar mais Dá pra acertar Eu quero uma standard Eu quero gravar hein Não vai achar standard hoje não Léo Não pega o modo não Standard... Standard 190 eu vou achar Não... Aí ó... Desligou a chave e pega fogo Standard 79 Zua mesmo? É mesmo? Queima Na transferência? É... Não deixa mais salvar Hum... Não nem ameaça É... Já fez né? Um sacutão da vinha Não fizeram isso não? Já? É... Nada... Tava gravando o farol tava aceso É que o cara cheguei na boa vontade Desligar por causa do farol aceso Pô... Esqueceram a volta ligada Pô... Perdeu pô... Ó... Tava vendo aqui Pra vir aqui fazer remap não Pode desligar a chave na hora do... No download lá véi Na hora do duas horas da tarde Demora pouco fazer isso É o... Pra sair pra trilha Tudo carregado? Fartar uma borgalzinha Só dar o negrito Lazare Comentear András Tá cansado aí ainda? Tô na... Olha ó... Segunda... Segunda ou terça vem Tá... Traz o... Daí... Eu vou trazer os outros pés Traz o... Traz o... Traz o vinho Traz o vinho Traz o vinho Eu ajeito a biela pra você aqui Já vai já Léo? Tô com medo Vocês montam aí Vocês estão ignorantes mano Eu vim caminho original aqui Os cara tá tudo de... Armado de ponto quarenta É? Eu tô... Aquela lá... Aquela lá é ponto quarenta hein É ponto cinquenta que ela agora É ponto quarenta que ela agora Ou quatrocentos né Aquela... Não... A minha é original mano Ele tá brava agora Se tiver alguma twistona Ser trezentos tão original Vambora Não tem Sobe o vinho E tá sem roda É? A segunda ou terça eu tô aí Daí vocês... Trazem os original Mas vem Vem pra... Falou pra você? Falou velho Falou velho Dá pra mim pra mim É a minha original também É a minha original também É a minha original também É a original de qual? A Horn É a original da Horn É a minha quebradinha aqui ó Ah para... Para... Não vou nem brincar mano Coloquei Vap Power mano Coloquei Vap Power E essa Horn Não penta não Vai Será que você acha que essa Horn É maca? Ele deu o óbito no líder Manda ou o que? Ela me fala assim Beleza? Pega o Corolla Vamos lá na pista Depois que ela pegou fogo Ela mandou mais Depois que ela pegou fogo Ela mandou vai A Horn pegou fogo Quebrou o chassi Quebrou o clope Pô fala assim mano Que o cara vai querer vender a moto Ninguém compra mais Já tá no vídeo ao vivo Bora eu bato 5 mil de multa né? Vixi Olha lá baixou Dois roleiros Tomou 4 mil Baixou fala que é 6 Pessoal 6 É 6 Para a gente falar da multa aí Que eu não quero comer Vem também 15 Nossa Cê tá maluco velho Ó a gente vai deixar rodar o download Que a gente já volta Na de ligar a moto aqui Ó deu partida na bichona aqui hein Pinão Pegou de primeirinha Pina? Pegou gostosinho? Ó Onde tá fazendo barulho aí? Onde tá fazendo barulho aí? Onde tá fazendo barulho aí? Olha o Léo lá Olha o Léo lá Ó Meu Deus do céu Olha o Léo Foi embora Tá em choque Foi embora Olha o Léo Olha o Léo Olha o Léo Olha o Léo Olha o Toretto aí ó Se não quebrar agora não quebrar mais hein Pinão Fala assim não 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 Olha lá ó Vai testar a moto do Pinão aí Ó Ó Ó Nós trouxemos a moto de novo aqui Vai continuar os acertos Tá ali ó Pode mostrar o segredo aí Zé? Pode Segredo Pode mostrar o segredo Vai aumentar mais um pouquinho o corte Aqui né Pinão, tá com 10,5 Vai aumentar pra 10,800 Vai colocar a ponta agora e vai dar mais um acertado No combustível né Daqui a pouco a gente volta e vê se vai dar 200 de novo Aí galera, já colocou O que tinha que colocar, agora vai dar uma testadinha De novo hein Vamos ver que bicho que vai dar É Pinão Vamos lá ver Olha a moda do Pinão vindo aí Olha o barulho Aí bonito hein Olha, tá vindo modelo hein Tá parecendo pega louco Agora eu gostei Agora eu gostei Vem que vem no modelo hein Melhorou? Melhorou E aí Pinão Agora vez o neguinho dá uma testada Tem água do Pinão, você é igual o neguinho Ah, será que tem álcool Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se tem álcool essa moto Tem não Rapaz, é igual o cara que vai na piscina A moto sem álcool lá pra ver Cara, meio de marinha sem álcool Eita Olha Vamos dar um zoom aqui Ver se a motinha vem Olha lá galera A motinha do Pinão vindo Rapaz Vem que vem forte hein Cê é louco Ó, a moto ficou filé hein Tá pronta Pina Gostou da moto Pina? Gostou mesmo? Mas você nem andou agora no final Como que você gostou? Agora a gente vai terminar ali o acerto da CB300 né CB300 aí Vão revelar a cilindrada da CB300 aí Gui? Vão revelar a cilindrada da CB300? Vai Serinho, você sabe qual que é a cilindrada né? É Então fala pra galera Fala pra que 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 é aí O que 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 tá montado nessa CB300? 88 com 2 88 com 2 Dá 390? 90? 94 300 e alguma Quase 400 galera CB300 E a gente não fez vídeo da montagem nada aqui né Porque dessa vez o Nelinho que montou e montou Não montou na oficina Ele montou escondido Montou escondido galera Tem que entrar aí o Rick Montou escondido a moto É ou não é Pinão? Olha essa cara de malandro aí Olha Ó a motinha ficou filé hein A gente vai O ACB300 aqui E depois a gente vai finalizar o vídeo aí Você traiu o Rick Você tá indo lá pro Ó galera A gente teve que mostrar aqui É Modo pinha Não Dormiu ACB300 vai ter que ficar né Neguinho Então uns belazinhos Acho que na válvula aí Cabeçote não sei Então Para nos botar com uma ilha E uma caminhada longe aí A gente vai deixar a moto aqui E o Zé vai Vai tomar conta do bagulho aí É o seguinte galera Talvez Talvez não é certeza né Vai começar a revender o O módulo O módulo programado O módulo O módulo reprogramado Então ele vai desenvolver ainda galera Tipo a gente tá vendo Pra desenvolver pra Pra 160 original né 160 original Na gasolina ou no alto Aí tem que ver né Vai ser módulo pra gasolina no alto Com o comando já Com o meu comando Eu vou desenvolver o comando E ele vai remapear o módulo aí E a gente vai tá deixando pra Dois o que? Os dois Com o comando e o módulo Com o comando e o módulo E vai ter o comando O módulo pro álcool E o módulo pra gasolina Então se o cliente quiser andar no álcool Vai andar no álcool Se quiser andar na gasolina Na gasolina E pra 150 Dá a configuração do motocopina também A gente vai ver se faz É pra 190 cilindros Só que a motocopina é no álcool né Aí tem que ver né Cabeçote original Cabeçote original No canal No álcool Aí tem que ver o TBI né TBI de 300 flex Até pra que modo ele consegue fazer É TBI de 300 flex Então a gente vai ver certinho A gente vem com as novidades no canal aí E vou tá deixando o número do Zé aqui embaixo Você já acessa o número do Zé, liga e enche o saco dele aí O número que vai vir de todo mundo Quanto que é? Vai perguntar preço Eu já não entro ele respondendo o Zé Vap Agora não trabalha Vai deixar o endereço também Pra o cliente quiser vir né Vai deixar a cidade o endereço Pra quem for da região aí Ou tem que não se quiser vir Coloca no cap Aqui não Aqui onde? Cadê? Aqui Então vai deixar o link Aqui Se alguém quiser vir Entra em contato com ele Combina aí Faz o endereço E seja feliz E é top galera Beleza? E o like E o like E o like E até o próximo vídeo aí Vamos fazer E o like